Glória a Deus, 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 258, glória a Deus, real, glória a Deus. O Salvador meu é Cristo Jesus Pois Ele minha alma salvou Também meus pecados todos com si Na cruz quando me desgastou Na rocha, na eterna, firmadas por Deus E tente uma salvação E esconda Jesus Cristo o nome do meu Eu danço e poncho a mão Eu danço e poncho a mão As bênçãos dos céus Descultando eu estou Em Cristo Cristo o nome do meu Alegre o fio e a anjo da luz Eu danço e poncho a mão 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 Peranço de nosso amor De bons amados E pergadados Seguir adante Livre enquanto A vida Viver em segredos O nome Santo O nome de Deus O nome Santo O amor O amor O amor O amor O Amar O Amar O Amado O Amo O Amar O Amado Viver querido Hoje eu vou ser feito Não vai perder O bem fazendo O novo santo De Jesus O nosso amor É claro Eu vou ir a paz Sente de trás O meu querido Mas ao rito O nome santo De Jesus Mães amados Por reivindados Sente valente E muito lento Estar a paz E libertados O nome santo De Jesus O nosso amor A regra é claro Eu vou ir a paz Eu vou ir a paz Sente de trás O meu querido Mas ao rito Mas ao rito O nosso amor O meu querido O nosso amor A regra é claro Eu vou ir a paz O meu querido O meu querido O meu querido Mas ao rito O meu querido O meu querido Meu querido Viva, irmão Fala, Jesus, querido Fala, Jesus Querido Fala, meu Deus 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 A vontade Fica Ao pé de mim Meu coração Aperto A tua Posta Por mim Enche-me De loucura E Usupra-te Fala, meu Deus 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 Louvado Fala, meu Deus Fala, meu Deus Fala, meu Deus Fala, meu Deus Glória Gó, meu Deus Fala, meu Deus 154 Sempre bom Glória a Deus Glória a Deus Ó, doce Nome De Jesus Que preferendo Ver a ti Ó, ó Amém. 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 Aleluia. 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 Aleluia.